Uma noite especial para fãs de Maiar e Maraíza de várias regiões do país. Gente que saiu de muito longe para não perder nenhum detalhe da gravação do novo DVD das irmãs que conquistaram o Brasil. É o terceiro DVD que eu venho delas, venho também de São Paulo e coração tá a mil. Mas vem lá do Belém, moço. Vem lá do Belém? Lá do Belém. Júnior. Olha que Sônia, Goiás. Mas de onde vem tanta paixão, tanta admiração por Maiar e Maraíza? Não sei te explicar, mas tipo, quando as músicas tocando a gente ficou conhecendo e cantando junto. Meus pais são fãs de sertanejo assim, modão mesmo, mas cresci ouvindo isso sempre. Tá no sangue. Tá no sangue. Centenas de pessoas usaram a estratégia da paciência para conseguir ficar coladinho no palco. Foram horas e mais horas em pé, sem sair do lugar, esperando o show começar. A gente tá aguardando, né? Dá oito horas, aí a gente levanta e curte o show. Descansando. Vale tudo pra ver Maiar e Maraíza? Vale. O sucesso de Maiar e Maraíza é tão grande que conquista gente de todas as idades. Dona Joana, de 63 anos, estava ansiosa para ver as meninas. Tem um amor muito grande nelas. Será que tá até brilhando os olhos? Quase de ver ela. Tá emocionada? É, até mesmo. Aí, ó, o pessoal aplodiu ainda. E teve uma turma privilegiada. Quem participa do fã-clube da dupla teve um lugarzinho especial perto do palco. Convite de Maiar e Maraíza. Uma forma de agradecimento, né? Nossos fãs, né? Então a gente tá muito feliz por isso. E se o cansaço bateu, alguns minutinhos sentado no chão mesmo, pra renovar as energias. É, descanso, mas daqui a pouquinho nós... Arriba. Minha bota tá aqui do lado, né? O salto alto. Salto alto, e ó. Assistindo o show com elegância. Sim, olha. Com certeza. Chega de ansiedade. Contagem regressiva para o show mais esperado da pecuária. Três, dois, um... Maiara e Maraíza! Há dez anos, Maiara e Maraíza estavam aqui, nesta mesma arena, acompanhando os shows que aconteciam no palco principal. Agora as duas são as estrelas desta festa. E não pouparam o esforço para entregar uma noite especial para os fãs que participaram da gravação do novo DVD. As irmãs começaram a carreira em 2015, alcançando muito sucesso através de canções marcantes. Músicas inéditas com letras carregadas de emoção e sentimentos também estavam no repertório. Hoje eu sei quanto é que eu acargo, respeito do jogo. Nunca mais se vai fazer difícil que ser. Nunca mais o coração vai ter a sola do seu pé. O primeiro convidado especial, o Brasil inteiro, também aprendeu a amar. Com vocês, o homem mais amado do Brasil! Um coral de milhares de vozes se formou quando Maiara e Maraíza dividiram o palco com os irmãos de Paulo e Paulino. Hoje é a minha morada, a minha casinha, mesmo que encontre tão pequenininha. É a vida mais toda vez sem ti. E teve muito mais. A participação de Bruno e Marrone no show também agitou a arena da pecuária. O auge do show foi quando as irmãs anunciaram o goiano mais querido do Brasil. Agora é só esperar o resultado do show Imensidão, de Maiara e Maraíza, que em breve estará em todas as plataformas digitais. Música 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 Música